E finalmente, depois de sete meses de atraso, foi inaugurado o pontilhão do novo sistema viário da rua Marcos Freire. E é disso que eu vou falar. E também vou destacar a construção de uma escola particular no bairro do Caminho das Árvores. E falando desse bairro, vou mostrar que esses prédios enormes estão sendo construídos. É cada espigão que não tem mais tamanho. Nessas obras o céu é o limite. Vou falar de uma praça arborizada que está passando por processo de revitalização. Dar uma passada na Avenida Magalhões Neto, na Pituba. Falar da Avenida Tancredo Neves. Ai Maria, tem é coisa pra gente desbravar nesse vídeo. E quem tá comigo nessa jornada é o cavalo do cão. Esse meu drone da DJI que põe a quente nas imagens. Se você está chegando agora nesse canal, aqui é a comunidade VDS. E é nesse espaço que eu documento as obras e construções que fazem as transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos tempos. É nessa terra linda e cheia de edifícios que eu habito. E mesmo com tanto concreto e poucas árvores, eu sou extremamente apaixonado por esse território. E só eu sei a dor e a delícia que é viver nessa terra. Mas o negócio é o seguinte. Estou na rua Marcos Freire. Aqui onde funcionava a loja do Home Center tem de tudo. E meu objetivo é documentar a entrega desse novo sistema viário. E também desse pontilhão que foi implantado aqui. Se você acompanha esse canal, já sabe que venho documentando o andamento desse projeto. E tem vários vídeos publicados. A obra é financiada pelo governo federal, cujo investimento é de R$ 8.430.688,32. E a Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP, é quem tomou conta da obra. Na placa diz que o projeto deveria ser concluído no mês de abril de 2023. São só sete meses de atraso. Mas aqui no VDS não passa em branco. Portanto, deixe de dar uma carimbada com o meu selinho. Receba pela caixa dos peitos. Quem esteve para fazer a inauguração da obra foi o prefeito Bruno Reis. Estavam também presentes representantes da Caixa Econômica Federal, um rebanho de lideranças políticas e também os meus coleguinhas da imprensa. Essa estrutura do pontilhão faz a conexão da Avenida Tancredo Neves, passando pela Marcos Freire, integrando com a ligação Guatemi Paralelo. A nova via tem dois sentidos de trânsito. Se você estiver saindo da rua ao seu amoroso Lima, nas imediações do Centro Médico Iguatemi, tenha acesso direto à Avenida Paralelo. Além do pontilhão, a rua Marcos Freire foi feita uma nova pavimentação asfáltica com passeio, sinalização de trânsito, paisagismo e iluminação em LED. Esse novo sistema de trânsito faz parte de um processo que vem desenrolando há algum tempo e que consta em construção de outras vias com o objetivo de desenrolar o trânsito dessa região que, por falar a verdade, é bem complexo. E faz parte desse processo, como por exemplo, a construção desse outro pontilhão sobre o rio Camaragipe, que faz a ligação de veículos, que sai da região do shopping da Bahia no sentido da paralela. Para quem conhece Salvador, sabe que a Avenida Tancredo Neves é o centro financeiro e comercial dessa cidade. Aqui tem vários edifícios comerciais, shopping center, é um rebanho de coisa. E por aqui o trânsito é daquele jeito. Mas vamos continuar nossa peleja, que nesse vídeo tem muitas coisas a documentar. E mudando de rumo e ainda continuando nas proximidades, vamos dar um pulo no bairro do Caminho das Árvores. Aqui era uma fazenda da família Odebrecht, que foi transformada em loteamento residencial, destinada a casa de alto luxo. E para ter um imóvel aqui, tem que ter bala na agulha. Mas ultimamente esse bairro tem passado por uma grande transformação. As casas estão desaparecendo e estão sendo erguidos esses enormes edifícios. É cada espigão que não tem mais tamanho. E cada pedacinho de terra existente aqui, vira um bloco residencial desses. Aqui podemos ver essa máquina revirando esse terreno, que em breve será outro prédio. Outra coisa que notei quando estive fazendo essa documentação, é que esse rebanho de construção juntas é um poeirão retado na rua. E para viver nessas casas ao lado, tem que usar máscara para respirar. Misericórdia! E é no meio da construção desses edifícios, é que está sendo erguido esse prédio, onde vai funcionar uma escola. Trata-se da nova unidade do Colégio Bernoulli, uma instituição de ensino fundamental até o ensino médio e com pré-vestibular. Esse edifício de 16 mil metros quadrados de área construída, que tem previsão de conclusão em janeiro de 2024. A empreita aqui é grande para dar conta da obra. E tem um motivo para esse prazo. É que a escola vai começar as atividades nesse ano. Aqui nessa imagem, você pode ter uma referência de como vai ficar o projeto. Só lembrando que a escola vai ficar entre esses edifícios que estão sendo construídos. Aqui ao lado, por exemplo, está sendo erguido mais um prédio. Pode apostar que será bem daqueles grandes. Lembrando que a sugestão para a documentação dessa escola foi do amigo João Clébio. Ele que é inscrito aqui na comunidade VDS e se identifica com o meu trabalho. Agradeço pela indicação e sou muito grato por você confiar no VDS. Por falar nisso, sempre gosto de saber a opinião de vocês a respeito dos temas abordados nesse espaço. Gosto de saber se estou errando e também o que poderia fazer para ajudar a melhorar a dinâmica. Pode comentar mesmo que tem todo o gosto de ler. E sempre responda a todos os comentários. Mas nossa peleja pela região não para. Deixa eu fazer um relato sobre as minhas andanças por esse bairro. Sei que o povo que mora por aqui tem carro e não caminha pelas ruas. Talvez por isso que as calçadas estão mal cuidadas. Quando não estão esburacadas, o mato está tomando conta. Deixa aqui meu puxão de orelha nas autoridades para dar uma verificada nesse processo. E eu que não tenho carro, a minha peleja é caminhando. Sei bem o quanto é bom se deparar com uma calçada assim. E continuando minha peleja, fui parar na região da Pituba. Especificamente na praça Doutor Sostenes Tavares de Macedo. E deparei com esse logradouro que é repleto de árvores e que está cercado com esses tapumes de obras. Olha que quando vejo esses tapumes junto a essas pobres árvores, Posso imaginar que o motosserro vai bater certo nessas pobres coitadas. Como não tem placa de publicidade para documentar o que está sendo feito, Assim fica difícil adivinhar, né jovem? Mas como o jornalista busca sempre as suas fontes, Descobri que é uma obra de requalificação e que é a prefeitura que está mexendo nesse processo. Deixa eu dar uma geral com o cavalo do cão para vocês terem uma ideia dessa área. E visto daqui de cima, essa é uma pequena faixa verde junto a esse mar de concreto que esse bairro da Pituba. Deixa eu aproveitar que estamos no ar para documentar a Avenida Professor Magalhães Neto. Essa é uma via de trânsito importante aqui do bairro da Pituba. Ela faz a ligação da Avenida Tancredo Neves em direção à Orla Atlântica da nossa cidade. Essa avenida segue margeando o leito do rio Camaragipe. Essa enorme vala que vem recebendo a rede de esgoto por onde passa até sua foz na região do Costa Azul. E com isso eu concluo mais uma documentação de passagem pelos bairros do Caminho das Árvores e da Pituba, aqui na cidade de Salvador, nesse planeta chamado Bahia. Se tiver tudo certo com o vídeo e você de fato curtiu mais essa documentação, deixa o like da amizade que isso me ajuda a disseminar o meu trabalho aqui na plataforma do YouTube. Sempre disponibilizo o meu Instagram para quem queira falar comigo. E por acaso eu sou o Joa Souza, eu sou um fotógrafo que viaja essa Bahia produzindo fotografias e vídeos. E é com essas imagens que eu costumo contar as minhas histórias. A prosa tá boa, o voo também, mas eu vou ficando por aqui contando histórias através das imagens que eu faço. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também os transtornos no trânsito causado por obras de requalificação no bairro do Cabula. E espia como estão as obras de requalificação da Ola Atlântica de Salvador nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!